e aí galera aqui é o cadão com mais um vídeo na hora que eu vou falar o nego atualizar o driver hoje a gente vai falar do druida balance, lembrando que as pessoas pediram para eu mostrar os artefatos então a gente vai mostrar todo o conjunto do druida balance, então vamos ao druida codorna o druida balance é o caster dos druidas, o druida é a única classe que tem 4 specs diferentes então vamos começar pela master, mudanças do druida balance, a master dele não aumenta mais o dano quando vai, não, não é agora, agora quando o seu master aumenta o dano do starfall e do star surge dessas duas magias e o efeito do solar e stellar empowerment, o que é isso eu já vou explicar então aqui a gente tem 20%, grava esse 20%, ok? gravou 20%, legal, bacana fora isso a gente tem aumentar o range das minhas skills em 5, é 45 jardas, não é mais 40, aqui todo mundo é 40 e aí a gente tem uma grande diferença, que é, no draenor vocês tinham uma barrinha de lua e sol e ela ia andando quando você estava em combate e depois voltando, quando chegava no topo, ok? ficava o top do master no caso, depois ia para o outro lado, tá? e ia fazendo assim, ok? o que que isso faz? agora não é, agora é uma barrinha de recurso como se fosse o do xamã e hansomit ou do xamã elemental, que é o astral power então o que que a gente faz? agora as suas skills geram um astral power, tá? então por exemplo, o solar f, ele gera 6 de astral power pá! 6 certo? o meu moonfire e meu sunfire, agora eu tenho as duas skills separadinhos, tá? não é mais quando vira sol, não, agora aqui é simplificar então o moonfire, ele gera 3 astral power, é um dot e o sunfire, ele gera 3 também e ele bate em área no momento que você solta, ele vai pegar em todo mundo em 5 jardas tá 10 jardas ali por causa do meu artefato, a gente já vai pra ele tá? mas ele bate em área fora isso, a gente tem o lunar strike que a gente já tinha o cara tá batendo asa ali, porque eu tiro a concentração a gente tem o lunar strike, que agora ele mudou um pouquinho, porque ele bate em área ele dá 67 mil em um alvo e 12 mil em todo mundo em volta desse alvo por 5 jardas, agora ele também é uma magia em área tá? não é só mais uma e a gente tem o star surge que antes você tinha 2 cargas agora não ele vai gastar 40 de astral power tá? ele vai dar um dano escroto 130 mil de dano e ele também dá esse lunar empowerment que antigamente, quando você soltava star surge no sol ele dava o boost nas magias do sol quando você dava ele na lua no lado da lua ele dava boost ele melhorava 2 magias de lua agora não quando você solta ele tá? vamos pegar ele aqui, vai demorar um pouquinho quando você pega ele quando você solta ele vai dar um empowerment de cada um ok? então ó, vou soltar ele ele é instantâneo ele dá um de solar que é o solar wrath e um de lunar que é o lunar strike ok? ele dá os dois e a gente tem aqui que aumenta em 50% o dano da próxima magia por que 50%? lembrando que eu posso acumular até 3 vezes por que 50%? eu tenho 20 que é o base mais 20 que é minha mastery e mais 10% do meu artefato ok? então a gente soma 50 ou seja, a próxima magia dessas daí vai bater 50% a mais lembrando que é só essas duas magias e a gente tem a outra coisa que gasta a style power que é o starfall só que agora o starfall não é a mesma coisa de novo vamos ganhar a style power pra mostrar eu vou soltar numa área não é mais aquele clicou e ficou feliz ok? não, você solta numa área e vai dar dano por 8 segundos e detalhe as pessoas que estiverem nessa área vão receber um debuff que aumenta o dano do sunfire e do moonfire em 59% não é 59% vamos eu vou vamos bater em 60% por causa do artefato ok? vamos deixar assim mas o que você faz agora? tá vendo? o starfall é nessa área você solta e as pessoas que estiverem aqui vão receber mais dano dos meus debuffs mas olha quanto dano ele dá tá dando mais do que ele deveria pelo artefato a gente já vai passar nisso é tá certo outra coisa que a gente tem que entender agora o druida os druidas cada um tem a sua especialidade então eu sou balance eu só sou balance eu vou pro gatinho eu tenho trash eu vou pro urso eu tenho trash essas outras skills é porque eu tenho guardian infinity a questão é que agora você tem a sua spec e você não enche o saco de outra pessoa você não é um druida restoration que pode bater com magia de balance que tem magia de gatinho que pode tankar um pouquinho não você vai escolher a sua spec e no talento de 45 você vai escolher uma outra coisa pra fazer bem também ok? só que agora faz um pouco melhor do que antes então por exemplo quando eu entro no gatinho eu não tenho skill eu tenho isso aqui é isso que eu tenho tá? e no urso eu teria a mesma coisa bacana e aqui eu tenho healing touch que é basicamente o que a gente tem de... ainda fica invisível porque invisível a gente fica mesmo tá? e aí o que você e aí... ah, outra coisa a gente tem o celestial alignment ele mudou um pouquinho o que que ele faz? agora antigamente você pegava o buff das duas lembra? você... quando você ligava você pegava o lunar e solar agora não quando você liga você aumenta o dano das suas skills em 30% e aumenta o quanto você gera de astral power em 50% só que ele fica 15 segundos tá? grava isso 30% a mais de dano 50% a mais de geração de astral power fica 15 segundos por que que a gente vai falar nisso? vocês vão ver já já e a gente vai ter o novo Nervate o Nervate agora o que que ele faz? 3 minutos de cooldown você tem que soltar num healer tá? você tem que soltar num healer e por 10 segundos ele não vai gastar mana não posso soltar em mim ó não posso soltar em mim tá vendo? naquele cara não posso soltar naquele cara eu tenho que soltar num healer e ele não vai gastar mana por 10 segundos muito nice, né? beleza vamos ao nosso artefato o que que o nosso artefato faz? o nosso artefato ele vai dar uma skill que ele tem 3 cargas 15 segundos de recarga que ele tem 3 fases new moon half moon e full moon tá? é a nova lua meia lua e lua cheia sei lá não importa o nome português mas é é sem lua nova meia lua minguante sei lá e gente eu não sou de calendário não sei o nome ok? beleza o que que isso aqui faz? eu vou gerar 10 a new moon que é a primeirinha é a básica é uma single target o cast rápido ok? single target dá 97k de dano e gera 10 astral power então soltei ó castou rápido piu 100k ok? a do meio já tem um cast de 1,8 ok? e gera 20k de astral power já é um pouquinho mais demorado é uma skill normal e pá e a gente vai ter a full moon que dá 450k de dano e ela dá em área e gera 40 de astral power só que detalhe na skill está falando gera dá 452 de dano no alvo e todos os inimigos perto do alvo e reseta e volta pra new moon no momento que eu soltar ela vai voltar pra primeira só que a skill não fala o dano é um dano que a gente chama dano estilo meteoro do mage o que que isso faz? ele vai dividir o dano em todo mundo em volta ele não vai dar 450 em todo mundo ele vai dar 450 dividido em todos os alvos então é pra você soltar isso de preferência quando o alvo estiver sozinho ó lá cast em demorado e cai uma lua no cara e divide o dano em todo mundo tá vendo que todo mundo tomou 129 exatamente aqui não está explicando mas divide o dano em todo mundo isso é muito importante pra vocês saberem ok? beleza fora isso é... não é basicamente isso óbvio que você tem que ficar na forma de monquinho aumenta o dano que você dá em 10% imunia polimorca e aumenta a armadura é... só tava naquela forma simplesmente porque a gente tava explicando a gente ainda manteve o entangling root e tudo mais então vamos mais as skills que a gente tem ok? ah verdade desculpa artefato fora isso o que a gente tem? a gente tem uma skill que toda vez que o starfall dá dano lembra que eu falei que aquele dano era o starfall toda vez que o starfall dá dano ele também dá dano na pessoa do lado então por que você vê? a gente tem 3 alvos no momento que o starfall der dano nesse cara ele vai dar dano do meio no momento que ele vai dar nesse cara ele vai dar em um dos dois caras do lado e no momento que ele der dano no cara da direita o do meio também vai dar dano por isso que você vê por isso que você viu cheio de número porque quando ele dá dano em um alvo esse alvo também dá dano no do lado tá? esse 2000 de dano então é literalmente uma chuva de dano é um absurdo de dano ok? em área fora isso aquela chance a gente já volta quando eu ligo o celestial alignment que é o meu burst eu vou cada magia que eu solto eu ganho 3% de aceleração pra cada magia que eu solto eu ganho 3% de aceleração gravou? fixou na mente fixou na mente legal fora isso a gente vai ter esse aqui toda vez que eu dou star surge tem uma chance de aparecer o goldrim e ele bate vamos a gente vai tentar fazer isso uma vez ok? vamos gerar bastante aqui ó com a gente tem haste tá? já vai dar 2 ó então vamos ó 1 2 não goldrim porra bora goldrim bora goldrim comigo agora hein comigo agora goldrim 1,2,3 e goldrim não calma gente a gente vai fazer funcionar 1,2,3 e goldrim ae saiu o lobinho você viu? sai o lobo e pau e vai no cara certo? é um dano adicional relativamente agradável tá? ele dá bastante dano ele dá tipo 100k de dano naquele alvo não dá em área naquele alvo ok? fora isso a gente tem quando a gente cancela uma pessoa com solar beam reduz o gold em 15 segundos aumenta a área do sunfire como eu falei basicamente é isso que o nosso artefato faz tá? não é pouca coisa é bem bacana tem esse heal também que quando a pessoa bate na gente a gente tem 15% de chance da gente se curar só pode acontecer uma vez a cada 20 segundos tem um cooldown de 20 segundos legal vamos às nossas skills ok? primeira linha a gente vai ter star lord quando você ganha o empowerment do star surge não só aumenta o dano em 50% no caso que a gente tá em 50% não só como ele reduz o cast daquela skill em 20% então o cast do lunar strike é 2,27% no momento agora ele tá 1,8% então você ganha 20% a menos de cash nessas duas magias quando você ganha o empowerment só quando você ganha o empowerment a gente tem o warrior of elune que é uma magia nova que você ganha que é super simples quando você liga os seus próximos dois lunar strikes vão ser instantâneos ó pau pau tem algo mais simples que isso? não, não tem e o force of nature é basicamente a mesma coisa só que agora padronizou pro eu vou soltar no cara as árvores vão ficar dando taunt e vão ficar batendo na pessoa ok eu vou esperar pra mostrar isso mas eles vão bater no inimigo naquela área na segunda linha do 30 é igual antes a gente vai ter o renewal 2 minutos recupera 30% do hp clicou recuperou display ser beast é aquela magia que a gente também tinha já você clica e blinca pra frente vira gatinho e dá um dash então você blinca pra frente e corre e o wild charge também é a mesma coisa ele vai dar uma skill dependendo da sua spec dependendo da onde você estiver você vai ganhar essa habilidade a gente já mostra também resetou o force of nature vamos lá então o que você solta você solta ali naquela área e ele tá vendo eles vão bater aqui quando morresse aqui eles vão bater no outro eles miram em single target mas eles batem em todo mundo quando dá a árvore é meio burra mas tudo bem fica 10 segundos só ok legal então wild charge o que a gente tem aqui aqui quando a gente clica não tem nenhum aliado aí sem forma a gente pula pra cá quando a gente vira na forma de monquinho a gente vai estar um desengage como se fosse um um gato um hunter tá então e aí pra cada uma a gente explica uma diferente o gatinho você pula pra trás o urso você dá charge mas eu vou explicar só do monquinho é um desengage do hunter tá é isso e aí no nível 45 é o que a gente vai achar de interessante várias skills que a gente tinha antes ficaram nessa aqui ok que é a nova deixa eu abaixar que a câmera tá meio pronto acho que agora foi pronto várias skills que a gente tinha antes foram pra essas várias então por exemplo se a gente pegar o Feral Affinity a gente ganha as skills do Feral Shred Hake Hip Ferocious Bite Swipe basicamente todas as skills bases do Feral a gente ganha tá fora isso a gente tem aumenta em 35% a regeneração de Energy e a passiva que a gente ganha aumenta 15% do nosso movimento então só de clicar aqui ó eu vou andar mais rápido cliquei andei mais rápido fora isso eu ganho todas as skills do gatinho aquela que eu falei certo e aumenta minha regeneração de Energy se eu clico no Guardian automaticamente eu reduzo o dano que eu tomo em 10% pronto eu já tomo 10% de dano e as skills passivas de tanque eu consigo tancar o Iron Fur por exemplo é a magia que o urso tem tá que ele gasta rage e aumenta armadura em 75% que eu posso usar múltiplas vezes tá e se eu clicar o Restoration Affinity a gente ganha uma magia que a gente já tinha que é o Iseras Gift que você recupera 3% do seu máximo HP a cada 3 segundos se eu tiver full eu recupero uma outra pessoa por esse HP certo olha lá tá vendo que o dummy tá recuperando HP ele vai pra 3 ele sobe o HP e volta olha lá tá vendo é exatamente este Iseras Gift e eu também ganho Rejuvenation Regrowth e o Swift Mande também 3 skills que o healer tem ok legal no nível 60 a gente vai ter o Mire Bash que a gente já tinha que é um você solta dar um stun o Mass Entanglement que é o Entangling Roots aquele que é o roots aqui tá em área só que é instantâneo ok e o Typhoon que é aquele que você empurra que é o cuspo pra quem não viu pra quem não conhece é o cuspo aqui tá você empurra os negros pra frente no 75 já tem algumas coisas diferentes de antes ok primeiro a gente tem o Stellar Flare foi pro 75 agora tá e você ganha essa nova skill simples você gasta 15 de Astral Power e você vai dar um dano um dot diferente tá esse dot dá 43 mil de dano inicial e 200 mil de dano por segundo se você ver a diferença é um pouquinho igual é um pouquinho mais forte que o Moonfire e o Sunfire um pouquinho tá em 24 segundos só que detalhe ele também se beneficia do dano do Starfall lembra que o Starfall aumenta o dano em 60% dos dots ele aumenta o dano também do Stellar Flare então ele é considerado um Moonfire e um Sunfire pra aquela magia ok legal vamos mostrar aqui pra vocês só pra não ficar confuso ok então eu vou soltar aqui ó 1,2,3 e soltei tá vendo ficou esse dot diferente eu consigo soltar o Moonfire e o Sunfire também naquela pessoa olha lá ficou 3 dots e agora será que a gente consegue soltar o Starfall antes? acho que não consegue 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 olha lá tá vendo que aumentou o dano olha quanto dano o bicho tá tomando certo então ele aumenta o dano também dessas 10 skill super supimpa né a gente tem o Incarnation of Elune antigamente pra quem jogou no WOD você tinha o Selection Alignment e o Incarnation então você o seu burst no começo você ligava os dois e sentava o dedo no nego agora não querido agora quando você seleciona o Incarnation ele entra no lugar do Selection Alignment a diferença é simples primeiro eu quero explicar o Selection Alignment de novo lembrando 3 minutos de cooldown ele aumenta 30% no dano 50% geração de Astral Power e fica 15 segundos então 30 50 por 15 segundos quando eu seleciono o Incarnation Shows of Elune eu vou aumentar em 35% no dano vai manter os 50% de Astral Power só que eu vou ficar por 30 segundos ok e lembra que eu tinha um talento um talento não uma skill no meu artefato que toda vez que eu soltava uma skill dentro do Selection Alignment eu ganhava 3% de aceleração mudou agora eu solto uma magia dentro do Incarnation eu ganho 1% de aceleração por que? porque fica o dobro do tempo tá se fosse 3% ia ser um pouco roubado você poderia ficar com um absurdo de aceleração então eu ganho o dobro do tempo só que eu perco um pouquinho digamos um pouco a menos da metade desse 3% aqui certo? e o Soul of the Forest que em vez de o meu Empowerment dar 50% o meu agora lembrando que é 20, 20 mais 10 o artefato eu vou aumentar em 15% então vai ter ali vai pra 65% certo? e reduz o custo do Starfall em 10 então era 60 foi pra 50 passivo sempre não é as vezes é sempre isso ok? legal na linha do 90 a gente vai ter uma passiva que o Moonfire e o Sunfire o dot dele o dano por tempo dele tem 10% de chance de cair uma estrelinha que dá 8 mil de dano naquela pessoa e gera 5 de Astral Power então vou mostrar aqui pra vocês vai com fé hein 10% de chance vamos lá olha lá caiu uma gerou Astral Power vai com fé caiu duas gerou Astral Power tá caindo nesse cara porque lembrando que o Sunfire dá dos dois caras tá? quando eu solto em um e bate em olha lá ota boa garoto vai Moonfire você não deu uma até agora tudo bem Moonfire não é muito legal então vocês viram que é simples quanto mais pessoas você tem mais chance você também tem automaticamente pra multi-target isso vai ser bem bacana a gente vai ter o Astral Comunion que antigamente é aquela dancinha que você ficava e você gerava agora não é 1 minuto e 30 você clica e gera Astral Power instantâneo você não dança mais você não fica você não faz aquela dança do acasalamento sabe? não faz mais não fazia esse barulho mas vocês entenderam eu já vou mostrar mas eu quero explicar que essa aqui é mais rápida essa quando você viu que eu selecionei esse talento ele já me deu um buff o que que faz isso? eu tenho dois tipos de buff com esse Blessing of the Ancient eu tenho dois um deles é o Blessing of Elune tá? fica pra sempre eu aumento o quanto eu gero de Astral Power pelo meu Solar e Lunar Strike o meu no caso este Solar Wraith e o Lunar Strike em 40% tá? então agora gera 14 e o outro gera 8 ou eu posso escolher o Blessing of Anche que é eu passivamente gero dois de Astral Power a cada 2,3 segundos ó tô parado tô gerando 30 32 34 legal né? então você vai invertendo esses buffs você consegue trocar isso aqui tá? toda hora 15, 15 segundos você pode ficar trocando isso aqui lembrando que eu estava dentro de combate fora de combate eu perco o Astral Power não adianta ficar colocando esse buffzinho antes de combate não não vem com a gracinha pra cima da Blizzard não ó lá fora de combate ó ó lá ok? então vamos mostrar o Astral Comunion clicou simples nada mais simples que isso nada super simples ok? legal no nível 100 a gente vai ter o Fury of Elune o que o Fury of Elune faz? você vai soltar de 1 minuto tem 1 minuto e meio de cooldown você solta o um bin eu vou soltar antes e ele fica gastando minha energia meu Astral Power ó e vai dando dano ó acabou acabou meu Astral Power acabou o negócio ele gasta 6 Astral Power e 12 por segundo e fica esse raio como se fosse o raio do Artanis do Heroes of Station não segue a pessoa o Artanis é muito melhor que isso aqui mas vocês entenderam e outra coisa eu posso ligar de novo a skill e eu posso ficar mexendo o raio eu devia ter feito isso né? porque agora que eu vi que tá demorando mas tudo bem é... mas tudo bem a gente tem o Stellar Drift o que que isso aqui faz? aumenta a área do Starfall em 30% o dano do Starfall em 20% e... e... quando eu estou dentro da área do Starfall eu posso castar andando eu vou mostrar isso aqui isso aqui é super divertido isso aqui é super divertido e a outra é o que a gente já tinha o Nestor's Balance o que que isso aqui faz? é... é passivo quando eu solto Lunar Strike eu recoloco 5 segundos no Moonfire e quando eu solto Solar Wrath eu recoloco 3 segundos 3,5 no Sunfire então é pra quem tem preguiça de recolocar debuff você coloca isso aqui você vai simplesmente ele recoloca pra você tá? então a gente vai colocar a skill de preguiçoso primeiro aí depois a gente vem a gente vai mostrar a outra e a gente tenta pelo final colocar o Furia Felune no seu total potencial ok? então vamos aqui ó Nature's Balance então ó Sunfire Sunfire tá vendo o que ele tem aqui ó 20 segundos vou soltar e... 22 25 tá vendo? tô colocando aqui ó 28 pronto vamos colocar agora um pouquinho de Sunfire tá vendo ó ó lá coloco 3 segundos cada vez que eu solto então quem tem preguiça de colocar debuff é isso aqui essa skill é pra você quem tem preguiça é você esse aqui ó tá? a gente tem aquele Estrela de Drift vamos mostrar o Estrela de Drift que ele é muito legal então lembrando que isso aqui ó Andei cancelou Andei cancelou certo? olha a área do Starfall só que agora ó enquanto o Starfall tá aqui agora ele acabou eu posso castar andando e o bicho ficou bravo comigo fodeu ah esquece o Sunlight tchau tá? então enquanto o Lunar o Starfall tá lá lembrando que ele aumenta a área e o dano e eu posso castar andando enquanto o Starfall tá lá ok? e a gente vai mostrar o Fury of the Looney no finalzinho tá? com toda a potência digamos que ele possa fazer e como é que chama? e aí eu vou mostrar que a gente pode mexer ele o raio a gente pode ficar mexendo ok? então vamos lá acho que já tá bom né? então soltei aqui ó soltando os dois aí cliquei de novo mais uma vez vamos ganhar em você em mim em ver e vai e vai lembrando que você pode ficar batendo enquanto isso é que eu tô conversando mas entenderam que dá pra você ficar mexendo isso e o Astral Comunion é bem legal porque vocês viram que eu posso ganhar Astral Power enquanto eu estou com esse rolezinho certo? então são algumas coisas que o Druida Balance tem aí pra vocês fazerem deixa eu mostrar pra vocês essa esse urso que eu posso então tá vendo? o Guardian Affinity não, que duelo espera moço ó tá vendo? que eu tô batendo é e aqui ó eu tô com ó vamos ó ó ó eu tancando aqui ó ó eu tancando vou tancar caceta nenhuma ó vou me regenerar vou bater no moço vou me regenerar mais um pouquinho e quase que eu morro tá vendo? é assim que é bonito beleza? tá então agora a gente vai ver é o nosso a quest do artefato ok? a gente vai ver a quest do artefato agora beleza? então vamos lá e aí Pips a gente vai fazer a quest do nosso amigo é Druida tá a gente tá andando na cidade lembra que quando a gente entra na cidade aí a gente recebe esse rolezinho vem um cara falar com a gente Moon Glade ah você também tem teleporte Moon Glade eu também tenho se fode e aí tio Zentabra e Naralex ok gente a gente tirou a gente tá sem o minimapa porque o minimapa no beta tá meio que bugando algumas coisas então tem um jeito de tirar mas não é muito agradável não é mas só pra não dar erro porque tava dando muito erro então a gente vai usar um pouquinho mais o mapa normal tá mas nada que vá hum e aí mano eu preciso falar com você tia vamos lá falar do outro Joe nossa o nego deixou o cheiro dele nossa o nego tá fedendo tá Naralex é o cara que a gente que tem lá na Waiting Caverns aquela dungeon demorada tá no nível 16 lá olha ele aqui ah ele tá meditando que coisa fofa eu vou ficar do lado dele não precisa ser quieto as árvores falaram que eu tô aqui beleza drogadinho ok tranquilo viu ah por que você vira um alce diferente eu viro esse aqui esse aqui é o é desculpa esse meu travel farm aqui é mas tudo bem ah o alce dele é tipo muito mais bonito que o meu tá tem que ajudar no vamos sair da forma de passo deixa eu sair do passo valeu me você vai falar alguma coisa vamos ouvir o que você tá falando tem uma codorna ali nossa ela pulou muito louca ó todo mundo aqui das dungeons é nóis galera da dungeon ó de dungeon de dungeon de raid dungeon você não é ninguém tô no circo bora gol as árvorezinha bora gol ah mano eu quero entrar sou tipo criança só querendo entrar no merodrinho vai go 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 vai 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 porra mano você chegou primeiro que eu vamos tá eu e se tiver bicho pra matar ah muito obrigado posso matar aquele bicho posso não a noite olha lá receba ah eu não coloquei o meu cabeça 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 hum carregou ali ó ó o combo um dois instantâneo instantâneo quatro cinco você não chega em mim não tia cabeça cabeça falô tá a gente troca o amarelo vou matar só esse cara aqui que tá meio dois três e cabeça e cabeça tem três vermelhinhos amarelinhos um dois três da rejuvenation volta pra forma e agora vai ó um dois três e perdi astral power e um e dois e cabeça cabeça e tio tá desatualizado aí nessa skill hein falow agora só de nem pensei que chega depois odeio então vamos tá esse aqui é o class hall do druida tá é um pouco mais vasto talvez essa é a palavra que eu quero que eu tô procurando que os outros aí o knight tá vendo que o moon glade virou isso aqui porque agora você pode quando você entra no mundo não sei se vocês viram é é você pode no 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 dreamwalk você pode ir pra vários lugares feralas vários lugares é tipo um super teletransporte aqui a gente vai no site que é o nosso então ninguém sabe o meu nome isso incomoda oi nar Alex tudo bom moço eu estou por agora aí tá vendo o que ele falou aqui a gente vai pra das cuide porque lembra que em cada não sei se vocês perceberam em cada um desses mapas tinha um portal pro pra esse melhor dream só que a gente nunca conseguia entrar e sempre tinha um um na em das cuide por exemplo tinha um dragão que a gente que tinha lá na frente sabe então aqui são os lugares ó tá vendo feralas grizzly rios são onde tinham os portais tá alguns e alguns a mais né digamos assim aí lembra pra quem que foi aqui ó quem lembra desse negócio aqui isso aqui já tá desde sabe-se lá quando desde o começo e tinha um dragão aqui na frente que você que tinha então agora você tem esse rolezinho esse portal que você pode passar pra esses lugares assim você vai me dar assim só peguei ei ei minha o cara saiu do nada o que ei nossa ia ser ia ser quest mas imagina se imagina se não tivesse cara como pegar sua quest o artefato do site eu fui lendo o caravala e tó muito obrigado quest complete af mano oi jo eu quero achar o o cadê aqui tudo bem relaxa tio tá com nós tá com nós tá com nós estuna cabeça ai morra ó relaxa que eu me curo porque eu sou restoration affinity there will be more vamos ok ai que engraçado for clues tá acho que era isso né não isso aqui não isso aqui tá não cara tem alguma coisa ah tem um livro ah achei ó moonfire em todo mundo agora a gente vai dar ó cabeça 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 tá tudo bem também acho eu não achei nada for the tracks of the night being working assim o site of the moon é o que fez os tá tem umas patas aqui umas patas aqui o duro é que o mini mapa ele estraga o negócio né oi tá imagino que seja eles pularam aqui pra baixo olha só tem um negócio aqui embaixo eu tô aqui abre uuuh uuuh ai cabeça 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 e cabe cabeça ah tem um babaquinha aqui ainda não não vou ah vai gasta cabeça e mora a ceia af tipo os negros tão deixa a gente correr bora 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 dá pra passar tudo aí mano vai mano fica parado pra olhar as coisas não ai tem que usar o cooldown cura 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 olha quanto damage vai sai daqui cabeça 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 ai tem um fantasma me arregaçando não tem mano calma acabou mano calma respira calma tio não tem mano agora vai 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 que tal silenciar aquele cara tipo que tal tô batendo em você você vai vazar cabeça cabeça bufa e agora sim cabeça stun esse cara cabeça falou debuffa de novo tá acabando debuff vamos se curar vai dando evocation tio está dando evocation o que que dá você tem mano agora para dar evocation falou 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 é para de evocare ah você toma mais dano essa porra então tá bom então se fode stun esse cara empowered para você empowered vamos desviar do phantom strike oh o que a gente pode fazer 1 2 a gente pode fazer isso aqui para com isso assente debuffa 1 debuffa 2 a gente vai substituir starfall e você acha que você é mó engraçadinho né ah sim pode crer tem que soltar entangling roots peraí que eu tô meio confuso entangling roots esse botão desculpa vamos lá pronto agora sim vai ó receba isso aí pronto dá licença pronto bem melhor sendo que a gente pode stunar ele né mas agora ele tá apanhando tipo 150% a mais se fode se fode pronto é só ficar soltando é só ficar soltando tangling roots eu que não percebi então vamos pegar isso aqui super codorna super codorna por que que eu desviei da codorna se bem que com entangling roots tudo ia ser mais fácil certo beleza posso ir embora não yes então gente é isso olha eu tô rezando pra ir pro negócio então é isso esse foi o artefato do druid não esqueçam de dar entangling roots não façam que nem eu que eu não soltei mas lembrando que isso aqui vai ser bem mais fácil pra vocês a maioria se você estiver pegando qualquer tipo de equipamento porque isso aqui a gente tá 680 com o artefato 688 e aqui que eu te falei tá vendo eu posso pro classhawk dream grove grizzly hills ferala moon glade dusk cruz hinterland e rijal também ok então é isso eu sou o cadão eu fico por aqui se vocês gostaram ou quiserem ver a próxima classe depois do druid agora a gente vai ter 3 outros porque tem o druida feral o guardian e o restoration ok então eu fico por aqui até a próxima e falow